Este capítulo descreve as imensas riquezas de Tiro, bem como a sua grande e irrecuperável queda. Esta profecia sobre a cidade de Tiro usa a figura de um navio de luxo, totalmente equipado, com tripulação completa. Este navio viaja por toda parte e realiza um próspero comércio, mas finalmente entra em águas tempestosas e naufraga. O navio é Tiro, que se desenvolveu de tal forma, a tal ponto, que o seu rei é comparado a Satanás, o inimigo de Deus, no capítulo 28. Ao final de tudo, a queda de Tiro seria desastrosa, definitiva e seria tal que os povos se surpreenderiam com a sua destruição. E a surpresa surgiria em decorrência da ideia de que, como pode um povo tão poderoso sofrer tão grande desastre? Para quem conhece a palavra de Deus, a queda de Tiro não surpreende, pois Deus é maior que qualquer poder terreno. E quando Ele determina, nada nem ninguém pode subsistir. Que o Senhor abençoe você neste dia e que você entregue seus caminhos ao cuidado dEle. O Senhor abençoe você neste dia e que você entregue seus caminhos ao cuidado dEle.